Os jovens foram surpreendidos pelos suspeitos quando conversavam na calçada de uma casa. A câmera que registrou a ação mostra que um dos criminosos, o que está de camisa preta, já se aproxima apontando a arma para o grupo e o outro já vai pegando os pertences das vítimas, que tem entre 12 e 17 anos. A ação é rápida e violenta. O vídeo tem áudio e mostra a agressividade da dupla. Veja que o menino de 12 anos, que tem necessidades especiais, está em pé e leva um chute para sentar. O criminoso fica apontando a arma para o grupo a todo momento. Depois que o comparsa recolhe os pertences dos jovens, os suspeitos vão embora correndo. Esta senhora é mãe de uma das vítimas e falou sobre o momento de pânico que os garotos vivenciaram durante a abordagem. Minhas meninas passam a noite todinha acordada dentro de casa, minhas meninas ficam me chamando para ir no banheiro. Minhas filhas estão dormindo de 5 horas da manhã porque eles choram muito violento. Minha filha é de 13 anos que teve o tapa levado e eles entraram num terraço para tomar o tapa da minha filha. Eu estou revoltada. Ela prestou uma queixa na delegacia e com o boletim de ocorrência, seguiu até a Secretaria de Educação de Paulista para solicitar um novo aparelho. Ela disse assim, a gente não pode fazer nada porque não tem no estoque não. Eu acho isso um absurdo que minha filha, ela não perdeu o tablet, ela não quebrou, ela foi assaltada. O assalto foi neste trecho da rua Princesa Isabel, que fica no bairro do Nobre, em Paulista. Os suspeitos conseguiram levar dois celulares, um tablet e uma corrente de prata dos jovens. Essa ação não foi um caso atípico aqui no local. Quem mora na área denuncia que os assaltos estão ficando cada vez mais recorrentes. Esta vendedora teve a casa invadida durante um assalto. Eles vieram de moto, aí quando chegou na minha casa, ele pegou, entrou, aí disse, bora, bora, caladinha, passa o celular. Ou você passa o celular ou eu vou atirar na sua cabeça. Aí levou quatro celulares de dentro de casa. Quem mora no local denuncia falta de policiamento na área. As rondas são escassas aqui no nosso bairro, né, e a falta de segurança aqui está sendo latente. E a gente vem sofrendo com isso, que o 17º Batalhão fica a poucos quilômetros daqui e nada está sendo resolvido. Porque rondas aqui a gente não vê.